Gente, vamos falar agora de cultura, porque tem o Festival de Curitiba, que é o maior de teatro, o Festival de Teatro da América Latina, e começa no dia 25, daqui a 10 dias. Vão ser mais de 300 atrações em diversos espaços da cidade. Mas olha só, você que quer conferir os espetáculos, tem que correr, porque 80% dos ingressos já foram vendidos. Faltam poucos dias para o início da 32ª edição do Festival de Curitiba, um dos maiores e mais importantes festivais de artes cênicas do país. Começa já no dia 25 deste mês e segue até o dia 7 de abril. Sobre esse evento, vamos conversar com a diretora do festival, Fabiola Passini. Fabiola, quase 80% dos ingressos já foram vendidos aí. Essa era uma expectativa que vocês já tinham com relação aos espetáculos? A gente não achava que ia ser tão rápido essa venda. Primeira vez que a gente tem uma venda tão expressiva, com tanta antecedência, antecedência antes do festival começar. E a gente está muito feliz com essa procura. E eu acho que é muito devido à nossa edição passada, que foi um super sucesso. E essa é uma programação, neste ano, que a gente pode dizer, bastante inclusiva. A gente tem essa novidade. O que você pode contar para a gente a respeito disso? Nós temos um marco dentro do festival, que é a Mostra Surda de Teatro. São sete espetáculos, todos com atores surdos. E acontece lá no Tuque. A gente acha muito importante. O festival tem trabalhado com acessibilidade cada vez mais. E esse ano, os atores surdos estão em cena. Então, é uma coisa super diferente. E a gente quer que sempre se repita no festival. E a gente fala aí de são mais de 300 espetáculos que vão acontecer durante esses dias aqui na capital. E a gente pode dizer, então, além dos teatros, todos os outros espaços que recebem esses espetáculos, essas mostras. Isso. São mais de 60 espaços pela cidade, todos espalhados. Tem na região metropolitana também. Tem muitos parques e praças, ruas da cidade. Então, lá no Largo da Hora e no final de semana, tem o palco das ruínas também. Os principais teatros da cidade. O Circuito Independente do Frinde. O festival acontece em toda a cidade. A gente fala que é um festival para todos. Porque é justamente isso. Tem um público muito variado. Espetáculos para todas as idades. E coisas que você pode fazer junto com a família inteira. Como, por exemplo, o Mishimashi. Que é um espetáculo que é de variedade. A gente fala que é um formato cabaré. E é com variedade. São vários artistas que se unem para fazer um espetáculo. E esse ano é com a Alessandra Maestrini. Então, todo mundo se diverte no mesmo nível. Você pode ir com o seu filho, avô, tio. Junta a família inteira e vai participar do Mishimashi. Muito legal. E a gente pode falar também dos 20 anos do stand-up do Risorama. Que é um sucesso sempre em todas as edições. Isso. É comemoração de 20 anos do stand-up comedy. O Risorama que começou dentro do festival. Há 20 anos com o Diogo Portugal. Que é esse cara que começou o stand-up comedy no Brasil. Então, são 20 anos. Não é pouca coisa, né? E ele reuniu um time de um elenco aí maravilhoso. Com grandes nomes de stand-up. Que já passaram pelo Risorama. Que começaram suas carreiras aqui também com ele. E que agora já se tornaram grandes ícones do stand-up comedy. Dá para dizer assim, né? Então, a 32ª edição do festival começa aí já no dia 25. Segue até o dia 7. Todas as informações sobre ingressos também estão no site. festivaldecuritiba.com.br Música Música